Quer fazer compra e ter muita economia no seu bolso? Então você tem que vir aqui pra Casa da Sogra. Aqui você encontra moda masculina, infantil, feminina. E estamos aqui. Olá, Ivan, tudo bem? Tudo bom. Ivan, o que a gente tem de oferta pra hoje? Essas lindas bermudas, olha só que bonitas. Olha só que lindas essas bermudas, gente, coloridas. Qual o preço? R$ 34,99. R$ 34,99. Com esse calor que faz aqui em Rio Preto, homens, vocês têm que vir comprar. E pra mulherada, essas regatas, olha que lindas. Tiago, mostra aí. Várias estampas, Camila. Várias estampas. E qual o preço, Ivan? R$ 19,99. R$ 19,99. Olha só, gente, tecido super fresquinho. E tem mais regatinha pra você, mulher, ficar linda neste verão com esse calor. Olha só que lindas essas regatinhas. Várias estampas. Quanto, Ivan? R$ 14,99. Olha só, gente, azul, rosa. Ivan, e quem quer fazer economia tem que vir na Casa da Sogra. E qual que é o endereço? Na rua Tiradentos 2929, no calçadão de Rio Preto. Qual que é o telefone? 3232-2008-9. Tem que fazer economia? Vem pra Casa da Sogra. Mania de vender barato.